Oi gente linda que acompanha o canal, eu queria mostrar pra vocês a flor do rabo de macaco. É a primeira flor que o rabo de macaco aqui de casa dá, gente. Eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda. Não sei nem se tá focando direito, mas eu creio que sim. Olha pra vocês verem que coisa maravilhosa. Tem essa grande e parece que tem umas pequenininhas aqui, gente. Tem uma pequenininha só. Parece que não vai dar mais não. Mas eu tô encantada. É a primeira flor. Tem um outro aqui também que tá cheio de flor, vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Ele tá repleto de flor. Que coisa mais linda, gente. Olha. Que coisa linda. Olha pra vocês verem. Só esses dois que tá de flor. Esse aqui só tá lindão. Olha pra vocês verem que coisa mais linda que ele tá. Mas não deu flor ainda não. Esse aqui é o cacto castelo. Não, esse não é o castelo. Ele é parente do castelo, mas não é o castelo. Eu coloquei ele aqui pra servir de cabelo pra esse enfeite aqui. Olha como tá. Maravilhoso, né? Deixa eu ver onde tem... Ah, tem o amidoim ali. Deixa eu passar ali pra vocês verem o amidoim. Aqui é a jade. Essa é a jade menorzinha. Deixa eu mostrar o amidoim ali pra vocês verem o amidoim. O amidoim também tá lindo, ó. O amidoim. Ah, e tem ali o cabeça de frade. Que também tá florinho. Eu vou levar vocês lá. Agora as flores dele tá fechadas. Amanhece fechada. Aí mais tarde abre. Aqui tem dois pequenininhos. Que veio bem pequenininho. Cabeça de frade também. Que já tá crescendo. Que é o meu chefe de viado que tá crescendo. E aqui tem esses cactos também. Lá do norte, né? Lá de juazeirinho que o meu marido trouxe. Esses aqui ficam bem grandes. Mas bem grandes mesmo. Mas era isso. O que eu queria mostrar pra vocês mesmo. É a flor do rabo de macaco. Olha pra vocês verem. Que coisa mais linda. É isso que eu queria mostrar. É isso aí. É isso aí. É isso aí.